Oi gente querida, tudo bem com vocês? Olha a Rose aqui de novo pra nós fazer mais uma receitinha e essa receitinha vocês vão amar, gente, um bolo com um ovo e fica delicioso no final da receita ele pronto, vocês vão ver que delícia que é, que fácil de fazer um beijo pra todo mundo, obrigada a todos que tem chegado, obrigado pelo seu joinha, pelo seu like você que não tá inscrito, inscreve pra nós ficarmos juntos sempre pra todas as próximas receitinhas que eu colocar, você ficar sabendo e já toca no sininho aí, pra você ser avisado dos próximos vídeos vamos pra receita já já fazer esse bolinho aqui, pra você acompanhar aí, pra nós não perder tempo então você vai acompanhando aí, vamos colocar no link, você pode fazer numa batedeira, você pode bater também na mão um ovo, gente, somente um ovo, vamos colocar um pouquinho mais de meio copo você pode colocar um copo, ele vai ficar mais douradinho no final, com essa quantia aqui de açúcar fica menos dourado depois de assado um pouquinho mais de meio copo de açúcar e uma colher bem cheia de margarina vamos bater isso aqui, eu vou bater, pessoal, e já mostro pra vocês vamos colocar um copo de leite e vamos colocar também, gente, dois copos de farinha de trigo eu vou colocar um, a gente vai colocando aos pouquinhos e você bate aí, na batedeira, se você estiver batendo na mão então eu coloquei um copo, vou dar mais uma leve batidinha e coloco mais um copo vamos colocar mais um copo de farinha aí a gente vai bater levemente, mais um pouco e vamos colocar agora quando você colocar, você dá uma leve batidinha só pra misturar esse royal ali um fermento químico pra bolo e aí tá pronto pra botar assar eu vou colocar aqui e aí a gente já vai levar pra assar está pronta a nossa massa vamos colocar pra assar olha aí fica delicioso, gente vai colocando um like esperto aí porque tá merecendo um like, né, gente? coloca um joinha esperto pra mim aí e vamos colocar o nosso bolo pra assar aí olha aí, gente, que lindo esse bolo é delicioso, vale muito a pena fazer e é econômico também gente, vamos levar pra assar o forno 200 graus em torno de, o meu forno aqui em torno de 35 a 38 minutos tá assado de 35 a 40 minutos você vai assar o teu bolo na tua casa vou colocar no forno pra assar então, gente vamos colocar pra assar, pessoal vamos colocar 35 minutos 200 graus e vamos aguardar aqui depois eu mostro pra vocês acompanha aí comigo, fica até o final pra você ver o resultado do nosso bolo olha o nosso bolo já tá com 20 minutos no forno e olha que lindo que tá ficando, pessoal daqui a pouquinho já vai tá pronto o nosso bolo tá ficando uma maravilha eu tenho certeza que tá uma delícia também vai acompanhando aí pra você não perder nadinha dessa receitinha fácil e rápida de fazer olha o nosso bolo já está assado olha que lindo, pessoal, que ficou cresceu ficou lindo mesmo vamos desenformar esse bolo aí e vamos experimentar essa delícia, né, gente vamos ver se vai sair direitinho o nosso bolinho eu acredito que vai sair direitinho mesmo o nosso bolinho aqui, ó olha aí, gente olha que maravilha, pessoal é isso aqui que nós queremos o nosso bolinho vamos provar o nosso bolinho aí vamos virar o nosso bolinho agora né, gente pra ficar bem bonito olha que delícia olha que maravilha, pessoal o nosso bolinho pensa um bolinho fofinho muito fofinho olha você percebe até não cortar ele, olha maravilha olha aí, gente vamos provar o nosso bolinho eu vou mostrar pra vocês aí a massinha dele, gente tem que vir perto aqui olha olha, gente que maravilha realmente vale muito a pena fazer um bolinho assim vamos dar uma provadinha, né não dá pra ficar sem experimentar, né, pessoal ai, maravilha eu amo bolinho assim aquele bolo que a gente faz pra tomar com um cafezinho hum, muito bom hum muito gostoso eu amo, gente ficou maravilhoso eu quero agradecer vocês bem, gente esse foi o nosso vídeo de hoje um bolinho simples uma receitinha simples e barata vocês viram anotou aí toda a receitinha vai tá na descrição igual a receitinha pra você acompanhar um beijo pra todo mundo não é inscrito? se inscreve deixa um joinha esperto aí não sai sem deixar um joinha esperto pra mim aí pro algoritmo entender que você gostou do meu vídeo, né pra nós ficarmos pra nós compartilhar as nossas receitinhas simples do dia a dia acredite sempre não desanime nunca não deu certo hoje amanhã vai dar começa amanhã de novo com um novo ânimo uma nova coragem uma nova esperança juntos a gente vence, pessoal muita força muita gata um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo tchau, gente!